Salve aí galera que assiste o nosso canal JR Azulão e Canários da Terra, bom, vamos com mais um vídeo de hoje Primeiro, primeiramente, eu quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos vocês Que todos vocês tenham um excelente 2020, nunca desista dos seus sonhos, corre atrás que Deus ajuda, entendeu? Então galera, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, compartilhem o vídeo Ative o sininho aí de notificações para estar recebendo novos vídeos, beleza galera? Bom, eu vim com esse vídeo para falar para vocês do casal de Azulão aqui Eu consegui o êxito de fazer o macho galar, como que eu consegui galera? Como? Logo pela manhã, o que eu fiz? Deixei os dois juntos aqui, tá vendo? Por que eu deixei os dois juntos? Porque eu consegui formar o casal galera Como que eu consegui formar o casal? No chamado, não tem outro jeito de não ser no chamado Tipo, o macho chama, a fêmea responde, a fêmea chama e o macho responde com canto Deixei uma semana, como vocês viram nos vídeos anteriores aí E consegui formar o casal E coloquei os dois juntos aqui, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Aqui eu tenho mais uma fêmea aqui, que ela está aprontando Tá vendo aqui? Então galera, aí o que vocês fazem? Você pega, coloca, se formou o casal galera Importante, formar o casal galera Se não formar o casal galera, o que vai acontecer? A fêmea vai viver batendo no macho E pode matar o macho, entendeu? Vocês entenderam galera? Então, logo pela manhã, um dia antes eu coloquei os dois juntos Vocês estão vendo aqui Aí logo pela manhã lá pra umas 5 e meia, 6 horas Eu peguei, acendi a luz dessa área E deixei Aí deixei ver pra ver se conseguia galar A hora que eu fui ver Eu filmei, deixei filmado Eu vou deixar aí no vídeo aí pra vocês verem No final do vídeo, assista até o final galera Beleza? O importante é vocês assistirem até o final Pra vocês verem A galo do macho Então, aí acendi a luz O macho pegou e galou a fêmea aqui galera Vocês estão vendo? Então galera E o importante também É vocês definir o local onde vocês vão querer criar Tirar filhote do casal Entendeu? Vocês estão vendo aqui Eu escolhi esse local Por que eu escolhi esse local galera? Porque aqui ó Aqui ó, bate o sol aqui Logo de tardezinha Entendeu? E reflete aqui na gaiola dos dois Tá vendo? Reflete aqui É a importância A importância do sol De tardezinha ou de manhã Pra ter uma claridade E aqui Não bate Bate um vento Legalzinho Pra arejar aqui Os dois O importante galera É isso aí galera Beleza? Então galera E eu falo pra vocês também Aqui é o jeito humilde Entendeu? É o jeito humilde meu De tirar minha criação de filhote E eu tenho resultado E eu vou mostrar o resultado pra vocês Se eu conseguir Se dá errado Também a gente mostra Não tem essa comigo Não tem conversa fiada Nem blá 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 Entendeu galera? E é isso E eu falo pra vocês também Importante galera Faz seus cadastros do Ibama Lá galera Faz o cadastro do Ibama Pra evitar problema galera E de repente Vim uma Uma polícia florestal Aí Ou fiscalização do Ibama E vim E te dá aquela multa lá Entendeu galera? E não é legal Vai Corre atrás Galera Não desiste não galera Não desiste dos seus sonhos Vocês vão conseguir sim Ter ave Registrada É só Correr atrás dos seus sonhos Correr atrás Que vocês conseguem Eu que nem eu tava falando Nos vídeos anteriores galera Eu não tinha Pássaro registrado E eu pensava Que nem vocês Ah Eu nunca vou ter É muito caro É É pra rico Não é pra rico não galera Pra pobre também Aqui ó Ó meu humilde caso ó Vocês tão vendo ó Aí E eu tenho Eu tenho sete pássaros Na minha relação galera E vocês Também podem conseguir galera Corre atrás Corre atrás Que vocês conseguem Então galera Vou ficando por aqui Beleza? Se inscreva no canal Deixa aquele like nervoso Lá galera Pra fortalecer o canal Que se você não é inscrito Se inscreva Convida você Se inscrever Ativa o sininho Aí das notificações Pra tá recebendo Novos vídeos Beleza galera? E tá aqui Vamos ver se né Consegue tirar uns filhotinhos E vou conseguir Que eu sei que eu vou conseguir E nós vamos conseguir Beleza galera? Tamo junto Valeu Forte abraço a todos aí Fui Tchau 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 Tchau, tchau.